Fala povo, aqui é o Foco Mais no episódio, vamos jogar o que? Nós vamos jogar algo na cabeça de um mendigo, é só vamos jogar uma batata na cabeça de um mendigo Então você saia na rua hoje e joga uma batata na cabeça de um mendigo Tô brincando pessoal, não faça isso, tá? Coitado do mendigo, o mendigo não fez nada pra você, você não precisa tacar uma batata na cabeça dele Mas enfim, eu voltei aqui pra Riften, tá? Porque eu esqueci a Lydia aqui, olha só, eu deixei ela plantada Eu falei, Lydia, me espere aqui, e ela simplesmente me esperou Plantada dia e noite, olha só Essa tá olhando pra baixo, pra baixo, né? Não pra baixo Pra baixo, triste Ela me viu, ela deve estar feliz agora, você está feliz embaixo do seu capacete? Olha só, ela deve estar muito feliz por ter me visto agora, pode ver que ela está me seguindo agora Olha só, a visão dela está me seguindo, ela está feliz, pessoal, ela está feliz Me siga Lydia, não vamos deixar você mais plantada aqui, né? Eu estava prestando atenção no canal de um povo que faz o... Que faz gameplay, que joga, é um pessoal famoso, né? O pessoal fala assim, é tipo... Fala, gente O pessoal muda a tonalidade e vira como um bordão Eu acho meio ridículo isso, por exemplo assim I-A-I, pessoal Então, digamos assim, eu posso fazer Eu posso usar o I-A-I, pessoal também, se eu quiser Então eu simplesmente mudo pra I-A-I, pessoal I-A-I-A, pessoal Tranquilo, olha só Então, simplesmente muda a tonalidade e cria um bordão novo, né? Nossa, que falta de originalidade, né? De um povo aí Mas enfim, é como se fosse... Oi, gente Oi, gente Oi, gente Então assim, é... Acabei de criar cinco bordões diferentes, né? Então, olha só, eu achei muito interessante Não tô julgando ninguém, não tô falando mal de ninguém Eu só acho engraçado isso Que o pessoal simplesmente muda a tonalidade E acha que é a minha marca registrada Infelizmente não é, meu amigo Você simplesmente mudou a tonalidade Mas enfim, é... Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Hoje, finalmente, nós vamos ver o quê? Nós vamos em Shear Point, né? O pessoal falou que tem um mago muito fodástico lá Então a gente vai lá e matar esse mago Porque eu detesto magos E a Lidia também, né, Lidia? Você detesta magos Tanto que o pessoal falou pra eu não levar ela Porque ela pode morrer pro mago Mas ela não vai morrer, pessoal Depois eu vou proteger ela O mago, eu vou dar tanta escudada na cabeça dele Que ele vai ficar sem cabeça Olha só, que interessante Ele não vai conseguir gastar nenhuma magia Mas enfim, vamos lá, então Deixa eu dar uma mostrada pra vocês Aonde que eu tenho que ir Na verdade, eu acho que faz... Eu acho que faz parte dessa missão aqui Que eu não tenho certeza Como que chama essa missão? Cadê a missão? Achar a fonte de poder em Shear Point Olha só, então vamos ver pra onde que está apontando, né? Onde que está apontando? Olha só, lá na... Lá onde Judas perdeu a bota, né? Olha só Achar a fonte de poder em Shear Point Então, na verdade, eu vou vir pra cá Vou usar a viagem rápida até aqui Nós vamos pra essa montanha infeliz aqui Mas enfim, vamos lá, então Lidia, cadê você, Lidia? Você é minha companheira Vamos lá, Lidia, vamos... Vamos, vamos, Lidia, vamos Chegamos aqui em Shear Point Pessoal, olha só Tem um dragão ali E o mago deve estar ali no meio, né? Então vou fazer o seguinte Vou tentar chamar o dragão Pra eu matar ele sozinho Pois eu quero pegar esse mago Sozinho também, né? Eu não quero matar os dois Ao mesmo tempo Porque deve ser difícil Pra danar Opa, ele já voou Olha só Vamos lutar com ele Aqui na montanha Agora, filha da mãe Onde você está? Você está fazendo sombra? Eu e meu fiel cavalo Joselita Olha só Joselita, minha amiga Oh, mas já, garoto Assim tão cedo Você não faz nem cosquinhas em mim Infelizmente, dragãozinho Você não faz cosquinhas em mim, rapaz Olha só Vamos dar uma paulada na cabeça dele Opa, já quase vai morrer já, pessoal Puxa, não vai dar nem graça Caramba Olha só que voador que ele é, né? Filha da mãe Volte aqui e me enfrente com um dragão Olha só Só a magia não faz nem cosquinha em mim, meu amigo Puxa vida Eu matei um Elder Dragon Olha só Um dragão antigo, né? Você vai tomar um grito na cabeça agora Isso aí, garoto Olha só Vai tomar pancada Vai tomar pancada Vai tomar pancada Aí vai tomar pancada E vai morrer Olha só Essas dragões não tem nem graça mais Puxa vida Que lixo de dragão que é esse Eu espero que o mago seja muito mais forte que esse Pois eu estou decepcionado com esse dragão Que lixo de dragão E aí, Lidia, tranquila? Vamos lá matar esse mago então ou não? Vamos chegar ali então Cadê a Joselita? Joselita, minha fiel companheira Meu fiel cavalo Cadê você? Olha só Falando em cavalo O pessoal estava falando aqui, né? Carne de cavalo Aliás, alguém comentou que tem um amigo no Japão, né? Que falou que carne de cavalo é doce Que coisa nojenta Se eu quisesse comer alguma coisa doce Eu ia comer uma paçoca, né? Pra que eu vou querer uma carne doce? Carne tem que ser salgada Tem que ser bem temperada Tem que ser uma delícia Tem que ser suculenta Não doce Como eu falei Se você quer comer doce Com uma paçoca Enfim Vamos lá agora Pegar esse tal de mago infeliz Vamos lá então, Lidia Vocês mataram o mago agora Lidia, cadê você? Lidia, cadê você? Você some nas horas mais Que eu preciso de você Você some Infeliz você é Cadê você? Lidia sumiu, pessoal Opa, ela está ali Olha só Lidia, venha pra cá Lidia Seja mais sorrateira Pois o túmulo do cara Está logo ali Eu tenho certeza Que quando nós chegarmos perto Ele vai levantar Porque eu lembro No começo do jogo Aliás, no começo não Quando você entra em Alguma masmorra Tem aqueles túmulos E sempre sai aqueles esqueletos De dentro Então creio que vai sair ali De dentro Então vamos lá, Lidia Agora nós vamos matar Esse infeliz Você está preparada, Lidia? Mentalmente Fisicamente Tá, beleza Então vamos lá Agora primeiro Vamos ver o que eu posso usar aqui Pois o pessoal falou Que ele é forte pra caramba Então eu vou Eu vou me basicamente Preparar, né Poção de força Eu não preciso de força Vamos ver Fortificar a vida Olha só Aumenta 18 na minha vida Basicamente Um level Quase dois levels Dois níveis Fortificar o meu dano Em 18% O que mais O que mais Pessoal O que mais Que eu posso usar aqui Olha Poção de guerreiro Aumenta a 20% O meu dano também Opa Eu preciso de alguma coisa Que danifique mágica Olha só Não, isso aqui não Isso aqui não está certo Eu quero uma Um veneno Que danifique mágica Porque ele solta magias Então ele tem mágica Obviamente Cadê? Só isso daqui mesmo Eu acho Não tem mais nada Para fazer Poção de regeneração Tem aqui ou não Regeneração Tem poção de regeneração Beleza É Opa Olha só Eu vou colocar Na minha massa Vou chupar toda Opa Esse negócio de chupar Não é comigo Vou drenar Toda a mana dele Mas enfim Vamos lá Então vou salvar Aqui agora Pessoal Aliás Não vou salvar Não Vamos assim mesmo E aí cara Tranquilo Eu sabia que você ia descer Aí meu amigão Olha só Eu já drenei Aliás Ele resistiu Filha da mãe Olha só Ele não é tão forte Assim aí pessoal Puxa vida Já está quase na metade da vida Aliás Ele não está na metade da vida Mas enfim Eu estou falando errado demais Olha só E aí beleza Puxa vida Acabou minha estamina De tanto dar pancada nele Deixa eu tomar uma poção de estamina aqui Olha eu estou ficando decepcionado pessoal Pois ele é fraco pra caramba Olha só Acabei com a poção de estamina Cadê você amigão Você sumiu O grito na verdade realmente não funciona contra ele pessoal Mas é Opa quase me matou aqui Ele não é forte pessoal Vocês confundiram Uma pessoa forte é aquela que consegue te matar Antes de você pausar o jogo e tomar poção de vida Se ele não conseguiu me matar antes de eu tomar poção de vida Significa que ele é fraco pra caramba Olha só E aí beleza cara Tranquilo então Então você vai tomar agora E você está sumindo eu não estou te vendo direito Então tome Tome mais uma Olha só Ela vai morrer agora Puxa vida Que cara fracote Fiquei Fiquei desapontado pessoal Fiquei decepcionado com esse cara Pois ele é fraco pra caramba Pelo menos eu matei mais um mago no mundo de Skyrim Olha só Nós vamos se livrar de todos os magos Realmente é isso É o meu objetivo no jogo E meu objetivo não é solucionar o caso dos dragões O meu objetivo é matar todos os dragões Olha só Peguei uma máscara Que eu quero ver o que que dá Olha só O cara é feio pra caramba Que era um esqueleto Deixa eu levantar aqui Agora você não Olha só Ah Era um espírito então na verdade Olha só Era um espírito Isso aqui na verdade era só uma Ele estava dominado Aquele corpo Mas enfim Vamos ver o que tem de bom Ali tinha alguma palavra O pessoal falou que tinha Uma palavra de três Olha Uma palavra de três palavras Mas enfim Primeiro eu quero ver esse baú O que que tem nesse baú 275 peças de ouro Uma Uma gema Poção Poção não É Pergaminho Um anel Pra que que eu vou querer isso daqui Opa Beleza Vamos ver se consigo desencantar aquilo ali Pra pegar pra mim O encantamento Olha só Vamos aprender essa palavra aqui então O que diabos é isso daqui Olá Você aprendeu Jogar a voz Olha só Jogar a voz Que interessante né Idiota Fool é idiota Olha só É tonto né Far Far é distante Então Jogar a voz Idiota Distante Alguma coisa assim Mas enfim Vamos dar uma olhada agora Nessa voz maligna Que eu acabei de aprender Aprender né Cadê você Cadê você Cadê você Aqui Throw voice Olha só Tenho sete almas de dragão Então vamos lá Vamos gastar Os meus As minhas almas Né Vamos lá Tá O que que tem de interessante Aqui Não tem nada Interessante nessa Vamos ver Gritos Então vamos lá Vamos usar Vou usar na Lidia Lidia Fique parada O que é isso O que é isso O Lugrad O que é isso O Lugrad Olha só Ei Acabei de falar Acabei de falar Que ela tem mau hálito Mas pra que serve isso daqui Será que é pra chamar Atenção de pessoas Distantes Por exemplo Tem um cara lá Eu quero que ele Venha nessa direção Aqui Eu basicamente Use isso daqui Daí ele vem pra cá E eu vou atrás dele E mato ele sorrateiramente Será que é pra isso Eu não tenho certeza Se você saia Pra que serve Essa porcaria aqui De grito Olha só O que é isso O que é isso O Lugrad Se você sabe Por que serve Isso daqui Coloca nos comentários Pois eu não sei Infelizmente pessoal Fiquei decepcionado Com o Mago Falaram que o Mago Era forte O mais forte do jogo Não sei dessa conta Puxa vida Só pra falar Só pra mostrar Pra vocês também Olha só Eu tô na dificuldade Master Que é a mais difícil Então eu matei Ele na Master Olha só Ele é realmente fácil Se ele foi fácil Na Master Eu nem quero saber No Expert No normal E no Fast Ele deve ser Extremamente fácil Nos outros Porque Eu matei ele Basicamente Com algumas poçõezinhas Só isso Então Como eu falei pra vocês Uma pessoa forte É aquela que te mata Antes de você começar Antes de você conseguir Pausar o jogo Pra tomar poção Sei lá não Porque se ela não te matou Antes de você pausar Significa que ela é fraca Olha só quanto esqueleto aqui Mas enfim Agora Eu não sei o que eu vou fazer Pessoal Será que continua Enfim Eu vou descobrir Aliás Vou pensar O que eu vou fazer E a gente volta A gravar já já Pessoal Vamos lá Lídia Você vai me ajudar A pensar O que a gente vai fazer Agora Que missão Nós vamos fazer Bom pessoal Voltei Eu vou me juntar A guilda de ladrões Olha só Na verdade Eu fiz uma pergunta Pra vocês No episódio passado Se eu podia ser ladrão Como um guerreiro O pessoal falou Seja ladrão Que se dane Não importa Eu não vou ser sorrateiro Eu vou ser basicamente Roubar as coisas Na força Olha só Eu sou aquele cara Que rouba e mata Um cara extremamente maligno Olha só Vem aqui Eu vou te matar E roubar as suas coisas Então Esse vai ser o tipo De cara que eu vou ser Então a gente vai começar A fazer as missões Da guilda de ladrões Olha só Ladrões Depois Eu vou entrar Pra guilda de assassinos Pra pegar aquele cavalo Shadowmare O Shadowmare O pessoal falou nos comentários Também Pô pô Entra pra guilda de assassinos Pois você é maligno E você vai conseguir um cavalo Shadowmare Que ele recupera Estamina rapidamente Então eu vou fazer isso Depois que eu terminar Com a guilda de ladrões Então nós vamos lá Vamos começar Com a primeira missão Agora que é esta daqui Eu tenho que coletar Algumas coisas aqui Pra guilda Tenho que coletar O débito Aliás O débito não A dívida De Elga De Berzy Honey Hand Olha só Mãos de mel Mãos de mel Quem que tem Um apelido desse Mão de mel Que coisa mais estranha E Kivara Aliás Kiraava Enfim Então vamos lá Agora coletar as dívidas Nós somos Coletores de dívidas Agora Olha só Parece um trabalho Pixo Olha só Eu trabalho agora Lidia Nós coletamos dívidas Somos cobradores Olha só Sou cobrador agora Enfim Vamos lá Para Riften Então Chegamos aqui Em Riften Pessoal E tem um alvoroço Acontecendo aqui Estão chamando Alguém de ladrão Vamos dar uma olhada Então quem que é Esse ladrão Olha só Olha só Tem 50 mil pessoas Batendo nesse cara Puxa vida Estou ouvindo Pancadas para todo lado O cara morreu Olha só A cidade inteira Veio matar esse cara Puxa vida O que esse cara Fez de tão mal Vamos ver Vamos lotear ele Vamos saquear o corpo dele Olha só Quanto Coitado Quanta flecha Olha só Só falta uma flecha No meio do Quer dizer Vamos ver agora O que tem aqui No corpo dele Olha Ele roubou Um negócio Para colocar a vela Um goblet Que é tipo É como se fosse Um copo antigo Pegar o dinheiro dele Não custa nada Pegar o lockpick Olha Ele roubou Prato Basicamente Olha só Puxa vida Os caras mataram ele Por causa de prato Olha só Coitado Opa Tem um rubi Aqui Pegue um rubi Olha só Não fiz nada Pessoal Não saquei o corpo dele Se vocês quiserem Pegar as suas Pretensas de volta Tá tudo no corpo dele Não peguei nada Viu Mas enfim Vamos então Coletar as coisas Aqui agora Vamos começar Por quem Por the bee and the barb Olha só A abelha E o barb É o que Bárbaro Não sei Enfim Vamos dar uma olhada Aqui então Deixa eu ver Quem que é Essa daqui Local O mapa local Onde você está Você está aqui Olha só Kikirava Kikirava É que a gente vai Coletar primeiro Então vamos lá Entramos aqui Na taverna Olha só Tem que conversar Com esse cara Na verdade Eu peguei Informação Sobre essa mulher Antes Porque na verdade Eu não posso Matar ela Não posso Cobrar ela Dessa forma Porque se eu Matar ela Como que ela vai Pagar a nossa Guilda Mas enfim Então na verdade Eu tenho que ameaçar A família dela Para ameaçar A família dela Eu sei que eles Tem uma fazenda Então eu vou usar Isso como artifício Para fazer ela pagar A dívida dela Então vamos lá Começar com o marido Ela primeiro Como você conheceu Aliás Deixa eu dar uma olhada É melhor você Conversar com a sua Mulher Olha só Com os rumores Que a guilda Dos ladrões Anda mal das pernas A gente não vai pagar Olha só Na verdade A guilda Dos ladrões Está meio fraca Agora então O pessoal Eles estão usando Esse artifício Para não pagar as coisas Então me ajude A convencer Ela a pagar Olha só Olha só Estou falando isso Para você Porque eu realmente Me importo com ela Kirava tem uma família Em uma fazenda Dentro de Morrowind Se você Comentar com ela Sobre a família dela Com certeza Ela vai pagar Porque na verdade A família dela É tudo para ela Então eu vou Basicamente O que mais Que eu posso falar Para ele Como você conheceu Ela Blá 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 Conheceu ele No Black Marsh Olha só Na verdade Ele quer construir Um anel Para ela Ele quer que eu ache Três Ametistas Sem defeito Flawless É como se fosse assim Sem defeito Então eu acho Aquelas para você Vamos lá Eu vou ser bonzinho Olha só Vou cobrar a mulher dele E ser bonzinho Para ele E aí Kirava Beleza Calma aí A gente tem que vir aqui Assim Dando uma de durão E aí Tranquila Você não vai pagar A guilda não Olha só Que Masculina Que eu estou exalando Agora Ela com certeza Vai pagar A dívida Você está pronta Para pagar O Brynjolf O que você deve Não E eu nunca irá pagar Agora sai da minha taverna Então talvez Eu devia visitar A sua fazenda Em Morrowind Como você sabe disso Olha só Por favor Minha família Significa tudo para mim Não machuque eles Então paga logo E eu esqueço Sobre isso Tudo bem Aqui Pegue isso E leve para o Brynjolf Aliás Ela falou para eu pegar O pagamento E levar para o Brynjolf Que ele nunca mais Precisasse se preocupar Com ela 100 peças de ouro Caramba Só isso Que pobretona Mas enfim Vamos lá Agora vamos cobrar o outro Enfim Quem que nós vamos cobrar Agora Quem que nós vamos cobrar Lidia Olha só Eu posso cobrar Olha só Honey Hand Vamos lá Conversar com o Mão de Mel Então Mãos de Mel Que apelido mais infeliz Esse hein Mãos de Mel Olha só Pond Prown Na verdade Pond Prown É como se fosse um É uma loja Uma loja Que vende itens aleatórios E aí cara Tranquilo Eu tenho uma mensagem De Brynjolf Pra você Olha só O que? Ah, você é um deles? Então Brynjolf Nem vem cobrar mais Ele manda as outras pessoas Cobrar Simples Você não paga Coisas más Acontece com você Olha só Ele não ficou Olha só Olha só Oh Ele falou que Na verdade Ele tá pagando a gente Pra proteger ele Mas a gente mesmo Não consegue se proteger Vou falar pra ele aqui Amigo A gente consegue se proteger Com certeza Então fique calmo Não se engane Eu acho que você Precisa calar a sua boca Olha só Eu posso basicamente Quebrar A cara dele Olha só Ele quer lutar comigo Então vamos lá Vem garoto Vem É isso aí Oh Ela tá protegendo o marido Olha só E aí cara Tranquilo Olha só Beleza Que interessante Olha só Tomou vários combos Só que isso aqui Vai demorar pra caramba Também né pessoal Eu vou simplesmente Ficar parado aqui E encher a pancada Na cabeça dele Três anos depois Olha só Eu soquei ele Detalhe que você Você não tá nem fazendo Cosquinha em mim Eu vou ficar parado Olha só Tá vendo a minha Barra de vida Você não está fazendo Cosquinha Eu estou com uma armadura Completa de dragão O seu dano É tão baixo Que não ultrapassa Não faz nem Um de dano Puxa vida É nulo O seu dano Olha só Imagina você ficar sabendo Que o seu dano é nulo Deve ser Abroxante Você saber Que o seu dano é nulo Olha só Você é feio também Imagina você saber Que você é feio É broxante também Você é feio e careca Olha só Feio e careca você é Meu amigo E seu dano Você bate igual uma moça Então toma uma pancada E cale-se Isso Fica aí deitado no chão Aliás Lute, lute Olha Ele já lutou Olha só Por favor Eu pago, eu pago Beleza Enche ele a pancada Na verdade Eu tinha pego Informação dele Que era só Eu quebrar esse vaso aqui Que ele pagava Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar o vaso também Dá pra quebrar o vaso? Olha só Então eu bati nele E quebrei o vaso dele Olha só Como eu sou do mal Puxa vida Eu sou do mal Olha só Que risada maligna Espere Eu conheço você Como assim você me conhece Você me conhece? Olá Ah não Ela não tá falando comigo Ela tá falando com outro ladrão Caramba Tem vários ladrões aqui Vamos matar esse ladrão Então vamos poupar ele Da cidade inteira Vim bater nele E aí cara Tranquilo Olha só Você vai bater Olha só Você vai morrer Oh 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 Flechada pra todo canto Tem um phyton No ar Diamante Olha só Opa Peguei um negócio Que não era pra eu pegar É Deixa eu jogar fora Então É um cálice Olha só Um cálice Cadê o cálice? Onde você está cálice? Eu preciso jogar no chão Aqui Saia de mim Saia de mim Como eu vou jogar esse cálice no rio Tchau Tchau Alguns dizem que ele foi ruim de mira E não caiu no rio o negócio Ah é? Não vai cair no rio? Então tome Ah Puxa vida Caramba Olha só Ei Nariz de melão Olha só O cara fala assim O cara vai xingar alguém Seu Bobo É como se fosse assim Essa habilidade Seu Tontinho Sei lá É um negócio bem estranho Mas enfim Vamos cobrar a última pessoa Aqui agora Como que é o nome dela? Helga's Bunkhouse Olha só Na verdade A Bunkhouse é um lugar seguro Elga Ah você está aqui Elga Tranquila Elga Olha só Vamos falar com ela É você Por favor Não me machuque Como assim? Eu tenho uma mensagem Para o Brindle Eu sei quem você Você tem aterrorizado A cidade A mensagem é entendida Aqui Eu ainda tenho a pagação Olha só Eu não fiz nada Para ela Na verdade Eu já aterrorizei a cidade E ela pagou Ela ficou medo de mim Pessoal Puxa vida Agora eu consegui O que eu queria Olá Me desculpe pela bagunça Manter esse local limpo É difícil Para danar Olha só E aí Tranquila Você trabalha aqui? É Eu suponho que você Pode chamar disso Eu chamo de Escravidão Olha só Desde que meus parentes morreram A Helga está me fazendo Aliás Ela pegou para cuidar de mim Mas ela me tem feito de escrava E agora eu estou vivendo aqui Enquanto esses péssicos E os péssicos E os péssicos Vêm e dormem aqui Todos os péssicos Vêm e dormem aqui Então na verdade Ele está falando Que ela é abusada Não sei se sexualmente Mas com certeza O pessoal é tipo Aqueles pedreiros Que ficam na construção Passam uma mulher bonita E o pessoal fala assim Olá em casa Então é tipo assim Esse local aqui Por que você odeia tanto a Helga? Não é só o trabalho Não é só o trabalho É tudo sobre ela Ela é nojenta Olha só Ela Ela reza Para uma tal De deusa De Bella Se eu não me engano De Bella É uma deusa Do Sei lá Do amor Um negócio Enfim Envolve sexo Sei lá Só sei que ela está falando Aqui Que ela dorme com todo mundo Aqui E todos que ela Dorme Ela dá uma marca Uma marca De Bella Olha só Uma marca De Bella Então na verdade Eu tenho que pegar Três marcas Aliás Olha lá Ela está falando Três marcas Três marcas O que é Três dessas marcas De Bella E basicamente Mostrar para ela Para ficar Com vergonha Tá beleza Vou ajudar ela Mas depois Não agora Tá Peguei aqui O pagamento Agora nós vamos Para Aliás Para The Ragged Flagon Na verdade É o local A Guilda dos Ladrões Vamos lá Lydia Lydia Sai da minha frente Você me atrapalha Chegamos aqui No The Ragged Flagon Eu não sei nem Como traduzir Essa porcaria De palavra Mas enfim Desse nome Vamos conversar Com o Brynjolf Brynjolf Olha você Brynjolf Tranquilo aí Beleza Sim o trabalho Está feito Tá tudo aqui As dívidas Aqui está Você vai achar Isso Olha só Ele me deu Várias poções E também Me deu dinheiro Olha só Eu posso perguntar Para ele O que vem Proximamente Qual que é Qual que é a próxima missão Proximamente Nem existe essa palavra Pessoal Acabei de criar Mas enfim Então eu vou parar o episódio Para aqui Que já deve estar longo Para caramba Pessoal E é isso daí No próximo episódio Nós vamos continuar Aqui na Guilda dos Ladrões Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio Pessoal Muito obrigado Para ter assistido Se você gostou Comenta favorita Dá joinha Fala para o seu pai Sua mãe Seu tio Sua tia Sua avó Seu avô Sua prima Seu primo Seu irmão Seu irmã Seu primo De segundo grau Seu primo De terceiro grau Seu colega Seu inimigo Seu amigo Seu desconhecido Chega Chega na rua Assim Em alguém que você não conhece Se tem alguém passando Você fala assim Oh eu tenho um canal do foco Só para dar um suporte Para o canal Coloca todo mundo Num quarto Na frente do computador E fala para dar joinha Mas enfim pessoal Espero que vocês estejam Muito obrigado por ter assistido pessoal E até a próxima Falou Falou Ah antes de eu ir embora Eu queria saber Que classe E raça Vocês jogam Se você joga de guerreiro Se você é orc Eu queria saber Com qual personagem Vocês jogam Se é rogui Se é assassino Se é orc Se é elfo Por favor não me diga Que é elfo e mago Que daí Eu me mato pessoal Eu me mato Porque eu detesto elfo E eu detesto ainda mais mago Mas enfim Se você joga De mago e elfo Fale do mesmo jeito Quem sabe eu não me mate Mas enfim Falou pessoal Falou Dá tchau aí Lídia Dá um falou 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 pessoal Essa é a voz dela Olha só